Em janeiro do ano que vem, os veículos escolares só poderão circular com retrovisores que tenham visão na frente e atrás dos carros, além dos retrovisores habituais. A medida é para evitar o atropelamento de crianças. As novas regras foram estipuladas hoje pelo Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN. O não cumprimento a partir do ano que vem será considerado infração grave. O motorista terá que pagar multa e o veículo será retido para regularização.